Saudações Artísticas, é isso aí, meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, o seu podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos por aqui. É, então vamos para essa segunda temporada com mais um episódio contando com os nossos apoiadores, parceiros e ó, só tem galera da pesada, viu? Bonsai Arte Viva, Escola Viveiro e Loja de Bonsai em Jundiaí, São Paulo, também atende online pelo site, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer. PP Display Bonsai, grande artista que temos no meio do bonsai, que faz mesas de excelentíssima qualidade para você expor o seu bonsai em alto nível, viu? No fino da bola. Sérgio Onodera, grande referência e ceramista com vasos que são verdadeiramente uma escultura, meu amigo, é, então se eu fosse você conferiria o trabalho dele, se não conhece ainda, tá é perdendo, viu? Grande ceramista com grandes vasos, e aí, tá vendo o nível dos apoiadores? Não tá fraco não, hein, meu amigo, quem diria? Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você dar aquela tesourada no like, aquela fertilizada no botão de se inscrever, e monta aquela composição massa aí no botão de compartilhar, nos grupos de bonsai e para mais pessoas que gostam desse nosso universo. Vamos nessa? Saudações artísticas, galera, beleza? Olha aí, estamos chegando no finalzinho da nossa segunda temporada do podcast Na Bandeja, e dessa vez eu estou aqui com o meu brother, Anderson Costa. Cara, muito bem-vindo aí, cara, a esse projeto. Agradeço muito a sua participação, cara. Receba as boas-vindas. Obrigado, viu? Pô, eu quero que agradeça aí pelo convite aí, falou. Muito lusongeando, né, sempre legal falar de bonsai, né, quando a gente gosta de alguma coisa, então esses momentos aí são muito prazerosos, né. Então, fico muito feliz aí com o convite, e poder trocar essa ideia, falar um pouco de bonsai, né, compartilhar as experiências, então acho que vai ser um bate-papo bem descontraído aí, bem legal para a galera curtir. Mata, cara. Você sabe que esse podcast aí tem um pouco de culpa sua, né, cara? Sabia disso ou não? Não, eu sabia. É, cara, culpa sua e culpa do Gabrielzinho, né. A gente, quando começou lá no Instagram, fazer aquelas lives que a gente fazia junto e tal, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, tipo de fazer algum projeto, né, que pudesse dar uma sequência maior, sabe, falar com mais pessoas. Mas foi exatamente por causa daquela época que a gente fazia as lives juntos, você lembra? Sim, pai, foi o início da pandemia, né, estava todo mundo louco em casa, né, poder compartilhar, né, trocar aquelas ideias. Então, veio num momento, assim, bem propício, né. Eu achei legal que o projeto tomou forma aí, né, deu andamento. Exato, cara. Era na época que as lives só faziam de duas pessoas, lembra? Hoje em dia faz com quatro pessoas, né, mano? Ainda tinha tempo, né, era bem limitado, tinha que ser na corrida. É, tinha limite de tempo, a gente ficava revezando, né, tinha que sair um para o outro falar. Cara, poxa, muito massa, cara, muito massa. Foi uma época boa, mas foi aquilo que me encorajou, assim, muito a fazer, a querer conversar com mais pessoas, porque era tudo muito distante, né, cara. A pandemia juntou muito a gente ali, né, cara, nessa época. Foi uma época que teve muita live, a gente acabou fazendo muita amizade pela internet mesmo, né, muitos contatos, poxa, foi uma, de certa forma, cooperou por um outro lado também para a gente, cara. E da pandemia para cá, um pouco antes, assim, né, que a gente começou a ter mais galera postando, assim, né, os trabalhos, ter uma influência maior ali das redes sociais, né. Então, anteriormente, era muito, cada grupo local, assim, né, regional e tal, e não se compartilhava muito, assim, então cresceu bastante ali, daí logo em seguida era, todo dia tinha duas, três lives ali, era tanta coisa, era até difícil do cara acompanhar, né. É verdade, é verdade. Muito massa, cara, muito massa. Mas, poxa, conta aí para a gente como é que foi esse, o início do seu, na sua trajetória aí no Bonsai, estudos, até para a gente ficar registrado aqui, para a galera conhecer. Certo. Bom, o meu início, assim, o meu primeiro contato com o Bonsai, eu acho que foi de grande parte dos iniciantes aí, né, que começam no Bonsai, foi com aquele famoso Bonsai de supermercado, né. Eu comprei uma plantinha uma vez, que estava até num... Eu sempre achei caro, assim, né, para a gente ver como é, né, o cara olhava ali a planta, que não me recordo bem quanto que era, mas eram uns 30 e poucos reais, eu achava caro para uma planta, né, para uma mudinha ali, um Bonsai, que iria morrer, né, então nunca comprava, assim. Mas, por certo, o dia que estava numa promoção, até era uma Black Friday, né, e estava 50% de desconto, aquele Bonsaizinho de mercado, eu falei, ah, vou levar, né. E foi aí que eu comecei, né, a levar aquela plantinha para casa, comecei a dar uma estudada na internet, né, para ver como cuidar, né, porque eu assumi um compromisso ali, né, de manter aquele Bonsai vivo, né, e a partir daí comecei a estudar, a ver uns vídeos na internet, daqui a pouco voltei lá no supermercado, comprei outras duas mudinhas mais, e nesse eu segui, né, estudando ali pela internet, comecei a interessar um pouco mais, aí procurei aqui na região, né, onde teria algum curso para mim fazer de Bonsai, foi onde eu conheci a Viva Bonsai, né, do Valdoir, ele já tem aí décadas de Bonsai, tem muito tempo no mercado, né, então era mais próximo da minha casa, conheci, fui lá, remarquei lá para fazer um curso de introdução, né, no Bonsai, que era um curso básico, né, o cara aprendia transplante, uma podinha que outras, assim, né, questão de substrato e tal, né, mas grande parte do que eu vi no curso, eu já tinha visto tanto vídeo na internet que eu já tinha conhecimento, mas um curso prático, assim, ele serve para te dar mais confiança, né, para te trazer um pouco mais de credibilidade ali no que tu está fazendo, né, porque só na internet, às vezes, tu realmente não sabe na prática, né, e a partir daí eu comecei a fazer alguns outros cursos online com o Alisson Rosso, também eu fiz algumas aulas online com ele, né, também já voltado mais para a estilização, né, e nisso eu comecei a visitar tudo que era viveiro de Bonsai que tinha pela volta aqui, né, nisso eu visitei o, como eu recordo, né, o canto do Bonsai lá de Torres, numa passada que eu estava lá pelo litoral, aí comprei uma planta lá e entrei para o grupo do WhatsApp lá do canto do Bonsai, e nisso eu conheci o Fernando Balbinó, que ele também estava lá no grupo, né, aí foi trocando ideia, fazendo uma certa amizagem, né, e ele me indicou o Júlio Beg, que ele falou que ele já tinha feito uma aula, eu acho, com o Júlio e tal, tinha visitado o viveiro dele lá, ficou encantado, né, eram umas plantas magníficas, e nisso eu me interessei também, aí parti para lá para marcar, né, para a gente fazer essa primeira aula, se não me engano, esse primeiro dia que eu fui, foi eu e o Fernando, e um outro rapaz que era de fora, que estava visitando, e aí não teve mais jeito, né, comecei a, tive, acho que mais uma, umas duas ou três aulas a bolsas, assim, com o Júlio, e surgiu a oportunidade de fazer a escola, como já tinha um, o Júlio tinha um grupo legal de alunos aqui em Porto Alegre, assim, né, a gente criou a, ele criou a escola, né, e o Jim Bonsai ali, então, então, desde então, eu venho, faço parte da escola ali, né, venho estudando, nesse meio tempo também eu já fiz diversos cursos aí, workshops, né, para sempre estar aprimorando, né, enriquecendo os estudos, mas iniciando, assim, na minha trajetória no Bonsai foi, foi basicamente essa, né, a partir da mudinha ali do supermercado, foi me interessando, né, foi tudo acontecendo muito rápido, assim, para mim, então, foi, foi bem legal, assim, no início. Muito massa, cara, muito massa, você teve aquela experiência lá no Museu do Bonsai também, né, cara, conta para a gente aí. Sim, isso foi em 2019, foi a primeira vez que eu fui lá no Museu do Bonsai, até eu não falei das datas ali, né, mas eu comprei essa minha primeira muda ali de, de, no supermercado foi em 2017, né, no final de 2017, ali em novembro, aí eu comecei a escola foi em 2018, então, eu estou aí indo para o meu quarto, que é dando de Bonsai, né, e a partir disso lá, já tinha, acho que quase mais de um ano de escola ali com o Júlio, né, que a gente vinha estudando e tudo mais, e aí surgiu essa oportunidade lá para visitar o Museu do Bonsai lá, assistir as demonstrações lá, né, ter o contato, assim, com outras pessoas, né, bonsaiistas, o Júlio, como já tinha ido para lá há outros anos, né, indicava muito, falava que era muito legal a experiência e tal, para conhecer, e, então, ia ter o concurso, né, lá, de novos talentos e também ia ter um masterclass, né, e o, nisso, o Ricardo Paiva, que ele é aqui da Bonsai Sul, aqui de Porto Alegre, que eu também faço parte ali da associação, ele me convidou para auxiliar ele, né, a gente já, eu estava num momento com bastante prática, assim, né, a gente está aramando, a gente está estilizando planta e tal, então, ele me convidou para auxiliar ele e teria também o concurso de novos talentos, né, tanto eu quanto o Fernando, a gente participou lá, né, sem muita pretensão, né, a gente estava explorando ali, né, um novo território para ver como é que é, como é que é para assistir e tal, e veio a Calhara ali, né, e a gente conseguiu, né, eu consegui, eu fiquei no primeiro colocado, ele ficou em segundo, né, e no masterclass eu auxiliei o Ricardo Paiva, né, que ficou em primeiro, também no masterclass, e o Fernando auxiliou o Christian de Rosa, né, e eles ficaram em segundo também, então, ah, foi uma prova, 100% de aproveitamento, né, foi muito legal, tanto a experiência, né, de poder ter ficado ali primeiro colocado, aí no outro ano eu seria demonstrador, né, para apresentar o trabalho, e também pela experiência, né, conheci muita gente legal lá, troquei muita informação, então, foi um ano, assim, muito bom. Cara, que massa, quando você, essa pegada dos novos talentos que tem lá e essa oportunidade, né, de o cara poder demonstrar, no ano seguinte, cara, isso é muito precioso, né, quando você foi demonstrar, foi no ano que estava quem lá, de demonstrador? É, eu, como eu ganhei o concurso, né, foi em 2019, era para eu ser demonstrador em 2020, né, mas aí veio a pandemia e não teve o evento de 2020, né, então eu fui ser, ah, cara, aí foi acontecer a demonstração no outro ano, né, que foi em 2021, então já era um evento que estava um pouco mais reduzido, né, porque estava voltando a galera de pandemia, né, tem encontros, assim, presenciais, mas agora teve bastante gente no evento, né, teve demonstradores lá, estava o Mauro Steinberger, né, tinha o Zamora, uma galera, assim, assim, né, de sempre lá, mas tinha vários demonstradores legais, assim, o Daniel Hatton também, então, foi uma experiência bem bacana, assim. Cara, muito massa, cara, muito massa. Você depois, agora eu estou tentando, cara, recapitular, assim, o evento, teve um evento, você foi depois desse, que você demonstrou, não foi? Porque eu lembro de um evento até que você trabalhou lá bastante, você, o Fernando, tal, lá com, acho que o Mauro também estava, ou é esse mesmo evento que você está falando? Foi o primeiro que eu, o que participou lá do concurso, 2019, foi um dos que eu mais trabalhei, assim, lá, auxiliei muito, assim, no evento lá, tanto os demonstradores, quanto os trabalhos lá que estavam sendo realizados no galpão lá, né, porque lá o evento é muito legal, assim, que tu consegue tanto compartilhar, prestigiar as demonstrações, né, quanto depois tu acompanha lá em off lá os trabalhos que estão acontecendo no museu, assim, né, que é onde a galera realmente fica lá trabalhando, né, planta, assim, como se fosse um trabalho do dia a dia ali, né, de lida, preparar a planta, transplante, estilizar, e nisso o pessoal ali vai auxiliando, né, cada um pega ali um galho, vai aramando e tal, então, para quem estava iniciando, né, como eu, assim, foi uma experiência muito legal para poder praticar, né, e são árvores incríveis que tem lá, né, árvores que eu nunca poderia ter aqui no meu espaço, né, então, essas oportunidades aí são muito boas. Massa, massa. É, para a galera que não conhece aí, tipo, você foi lá, mexeu em árvores do acervo lá do museu, né, do Chicão, e, pô, quem não conhece, entra aí no Instagram, tem vídeo também no YouTube, Museu do Bonsai, Minas Gerais, vocês vão ver lá. Então, ó, muito massa, quem não foi, a gente recomenda aí, né, eu fui, acho que, em 2017, mano. Em 2017. Eu já fui há outros tempos já, de 2017 para agora, nossa, que mudou, assim, né, porque até ele tem trabalho daqueles junípros, eu lembro que em 2019, era quando estava começando as estilizações, assim, né, mas as primeiras estilizações, né, Então, nesse processo aí de dois, três anos, a gente viu a maturação dessas árvores, né, e foi uma evolução incrível, assim, muito legal de ver, agora a maioria já estão em vaso, né, já estão plantas envasadas, assim, então, muito legal mesmo. Cara, muito maneiro, cara, muito maneiro, uma baita experiência, né, cara. E lá com o Júlio, cara, você estuda quanto tempo lá? Você ainda estuda com o Júlio? Como é que é? É, agora a gente está, as aulas, assim, da escola, a gente não está tendo, estava bem espaçado, o máximo que a gente faz agora é um encontro de outro periódico, assim, né, mas eu estudei com o Júlio ali, acho que quase fechou dois anos, também veio a pandemia ali no meio da escola, a gente ficou um tempo ali, né, sem encontros, né, e depois a gente seguiu, assim, mais com encontros esporádicos mesmo, a gente reunia ali a galera para ir lá trabalhar plantas e tal, mas a escola ali já seguiu por mais de dois anos, né, a escola segue ainda, mas apenas com os encontros, assim, né, periódicos. Cara, muito legal isso, né, que rola praticamente uma manutenção do ensino, né? Ah, com certeza, porque o bonsai precisa de uma certa longevidade ali, né, para te poder seguir, né, evoluindo ali as árvores, porque não tem como passar tudo numa única vez, né, só vai absorvendo com o tempo, né, à medida que for trabalhando, tendo a experiência, tendo o retorno daquelas árvores ali, tu vai conseguir realmente compreender, né, tanto que acontecia muito na escola, assim, coisas que o Júlio falava lá no início, assim, da escola e tal, mas tu acabava, às vezes, não absorvendo, né, aí lá pela metade, um ano depois, o cara estava com um pouco mais de experiência, bah, aquilo que ele falou lá no início agora que eu estou conseguindo compreender, né, então tu precisa passar por toda a experiência, né, isso faz muita diferença. Muito maneiro, cara, e nessa trajetória toda, de repente, tu está lá no Rio de Janeiro dando workshop, né? Exato. Muito maneiro, cara, pô, feliz demais ver essas paradas, assim, como é que foi lá essa experiência no workshop? Então, desde esse do Rio de Janeiro, acho que foi um dos últimos agora que eu dei, assim, que a galera convidou lá, foi uma experiência muito legal, né, poder sempre compartilhar, assim, né, como eu comentei no início, né, quem gosta de bonsai, né, com certeza gosta de compartilhar, trocar experiência, né, trocar informação, e quando a galera prestigia o teu trabalho, assim, né, que te convida, vai, vem cá, para mostrar um pouco e tal, é muito legal, né? Então, sempre que me convidam, eu vou, né, eu não, como não trabalho com bonsai, às vezes fica um pouco difícil do cara encaixar uma agenda ali, né, para tirar um fim de semana, assim, para viajar, mas é muito legal, assim, essa troca de experiência, assim, né, conhecer pessoas e trabalhar planta, né, que é muito bom. Muito massa, cara, muito massa. Meu, mano, tem uma dúvida aí, cara, não é dúvida, não, né, na verdade é uma curiosidade, assim, sobre coleção, né, tu curte muito chorrinho e tal, e nitidamente, assim, você tem uma pegada de trampo, você tem uma, nitidamente você tem uma, está criando ali uma assinatura, toda uma característica de coleção, né, cara, pô, no seu perfil, eu dei uma estudada, né, cara, no seu perfil, cara, lá embaixo do seu perfil, cara, como eu me identifiquei com aquela foto, tipo, tem uma foto provavelmente da sua sacada, não sei, as plantas tudo mais próxima do chão ali e tal, e, poxa, porque hoje tu criou toda uma estrutura, régua automática e tal, né, então, assim, isso é massa, né. Mas, cara, coleção, cara, como é que você enxerga a coleção, como você escolhe suas árvores, como que você encaixa a sua visão de coleção com o que você busca ali de bonsai, de preferências, como é que é isso aí? Certo. Até, começando aqui, comentando um pouco do que tu falou ali da evolução ali, né, tanto da coleção do início para até agora, né, até eu faço questão, assim, de manter algumas fotos ali do início da minha carreira, por mais que sejam plantas bem básicas, né, algumas eu ainda tenho até hoje, assim, com trabalho e dedicação, tu consegue evoluir e ir aprimorando, né, então, volta e meia eu mesmo pego, eu tenho um vídeo que eu gravei bem no início, lá, que eu estava começando, mostrando as plantinhas, assim, e é muito legal ver essa evolução, assim, né, que aconteceu, né. Mas quanto à coleção, assim, né, as minhas árvores, assim, todas, né, que foram surgindo daqui, eu nunca fui atrás, assim, de um material específico, assim, né, eu quero ter tal espécie, vou atrás dessa espécie, eu sempre fui adquirindo, né, materiais que me eram interessantes, aquele material em si da planta, né, então, hoje eu já vejo que eu tenho que, às vezes, ir atrás de alguma espécie diferente, se o cara quer trabalhar com chorrinha, você precisa ter composições ali, né, então, você tem que ter uma certa variedade de espécies, para ter uma coleção legal, né, não dá para ficar com muitos exemplares de uma mesma espécie, que, se for trabalhar alguma, um display, né, uma composição, você não vai ter recurso, né, para dar montão, então, isso é bem difícil, né, mas de característica geral, assim, eu tento buscar, né, eu gosto de árvores mais barrudas, assim, né, chorrinhas, plantas pequenas, com um pote de tronco mais forte, eu tenho alguns mames que são mais delgados, assim, né, mas eu procuro ter árvores mais fortes, ter árvores com uma copa, assim, mais robusta, com bastante volume, né, com bastante caráter, então, são tipos de materiais, assim, né, que eu tento buscar, né. Massa. Explica um pouco para a galera sobre essa questão do porquê que você busca abrir o leque de espécie por conta do display, porque normalmente também tem um público que acaba escutando, mas é uma galera até bem iniciante também, sabe? Sim. É, para mim, isso também é tudo novidade, né, eu comecei agora, assim, né, querer, porque eu ainda tenho, eu acho que 70%, 80% até mais, das minhas plantas ainda são pré-bonsai, né, 90%, eu diria, que estão em, nem estão envasadas ainda, né, estão envasadas, são poucas e ainda não estão prontas, assim, né, então, digamos, teria poucas plantas para estar apresentando, né, em exposição, informando o display, mas das poucas experiências que eu tive agora, que eu participei do, do evento Top Bonsai, plagiado, organizado lá pelo Daniel Hertel, né, que teve uma exposição, que eu levei algumas plantas, e eu vi que a carência, né, que eu tenho de material aqui para poder montar um display legal, então, veio que eu preciso de outras espécies, né, árvores de portas semelhantes para ficar legal numa, numa exposição, né, numa composição, então, me surgir essa necessidade, tu vai ter, tu não pode, eu tenho bastante, digamos, juníferos aqui, né, não me adianta ter três juníferos que eu não vou conseguir colocar os três num display, né, num display tu precisa ter, trabalhar com espécies diferentes, né, com características diferentes, cor de vaso diferente, né, estilos diferentes ali para te poder ter um visual ali não tão monótono, né, não pode ter muita semelhança, então, tu ter uma variedade ali, né, de espécies, de estilos, né, de caráteres de árvores, com certeza vai auxiliar, né, para estar formando essas apresentações. Muito massa, cara, muito massa, é toda uma montagem, né, de combinar uma árvore com a outra, isso é muito maneiro, cara, muito maneiro. Aí, cara, o que que você diria, assim, tipo, o que que você tem percebido, assim, de mais peculiar nesse universo do churrim? Em que sentido, assim? Tipo, a gente falou da exposição, né, mas eu digo, assim, mais no manejo, né, a forma de conduzir, o que que você tem visto de mais peculiar, ou até alguma espécie, né? Sim. É, cada experiência que eu estou tendo, assim, né, que eu sou, ainda me considero iniciante, né, no bonsai, né, porque eu estou muito pouco tempo, né, então eu tenho plantas aqui que as que estão comigo há mais tempo estão há quatro anos, né, então, ou seja, eu passei apenas quatro ciclos com ela, né, de anos, assim, né, para inverno, outono, né, verão, primavera, que é quando a gente consegue ver como a planta está respondendo a cada estação, né, e também quando uma coisa que eu tenho percebido agora, né, que é bem diferente quando tu está trabalhando a planta como um pré-bonsai num vaso grande, ela responde de uma maneira, né, totalmente diferente quando tu vai estar trabalhando num vaso mais reduzido, né, então, isso é algo que eu estou vendo agora na prática, né, como, porque as primeiras plantas que eu envasei devem ter fechando dois anos, assim, né, de vaso pequeno, assim, né, de bonsai, então, agora que eu estou começando a acompanhar aquele ciclo, tu vê que as plantas muitas começam a travar totalmente, assim, crescem muito pouco, né, então, se tu tinha algum problema, alguma deficiência ali com aquela planta de secar algum galinho, ela vai secar, né, porque a planta vai acabar se debilitando, então, tu tem que ter um cuidado, assim, né, uma atenção muito maior, né, e, então, é o que eu diria do chorinho, né, de planta pequena, a peculiaridade é essa, realmente o desafio de tu trabalhar a planta num bote pequeno, num vaso pequeno, né, porque tu conduzir ela, né, num bote grande ali de treinamento, a resposta da planta ali é como uma árvore maior, né, ela vai se desenvolver bem, vai crescer bem, por mais que tu controle ali os trabalhos, né, de estilização, tá fazendo as pinçagens, as poras e tudo mais pra conter ela, a planta tem muito vigor, né, porque ela tem muito espaço, tem muita raiz, né, e quando tu limita essa condição ali, a resposta é bem diferente, né, Massa, cara, massa, muito massa, como é que tem sido o cultivo aí, cara, o que que você tem utilizado nas suas árvores em vaso, o que que tem ido melhor, assim, de adubo, fertilizante, como é que tá rolando aí? Então, eu já testei de tudo um pouco, digamos assim, já usei bastante produtos, assim, diferentes tipos de adubo, né, de fertilizante, tanto sólido quanto líquido, negócio de testar, experimentar bastante, né, mas hoje, na prática, assim, eu tenho até uma rotina bem simples, assim, de adubação, eu tento fazer uma adubação mais frequente, assim, eu faço uma adubação cada 15 dias ali líquida, né, que eu simplesmente intercalo ali alguns adubos, eu gosto muito de utilizar o Alckfish Mel, né, que ele é um adubo ali orgânico, né, rico em aminoácidos, né, e outros nutrientes, então eu faço adubação líquida ali na rega a cada 15 dias, mais ou menos, e adubação sólida, né, daí eu intercalo, ali às vezes eu gosto de fazer uma mistura ali, né, misturo desde Thai Gold, eco adubo, aí pego alguns bocaches, né, faço aqueles paletes, eu coloco naquelas bags, aqueles saquinhos de orgânica, né, coloco sobre os vasos, agora como eu tô tendo mais plantas em vasos pequenos, já não se torna tão eficiente estar colocando essas bags, né, porque tu não tem muito espaço, então eu já usei o Maruta, né, que também é os paletes que tu vai colocando por cima ali, então o que influencia mais é realmente o estágio ali da árvore, tem árvores que eu quero que desenvolvam mais, que cresçam, aí eu uso até um Osmocote mesmo, né, além de adubo orgânico, tô bastante, adubação bem intensa mesmo, né, porque tu quer que a planta realmente cresça e desenvolva, né, então não tenho muita restrição quanto a isso, né, já quando tá no vaso acaba se tornando um pouco mais difícil, então acaba adubando mais com o líquido mesmo, né, inovação líquida. Massa, cara, teve alguma espécie, assim, que não rolou, tipo, por conta de entrenó, alguma parada assim, o trabalho de chorrinho, usando Osmocote, ou não? É, no vaso eu nunca usei Osmocote, porque se eu tô começando numa fase, né, de ramificação fina, assim, eu não me recordo aqui se eu cheguei a utilizar algum Osmocote, acredito que não, mas não, pra não ter uma ideia, assim, né, de resposta, né, porque geralmente eu tento já colocar a planta no vaso quando ela já tá num estágio bem avançado, assim, né, já pra trabalhar no máximo detalhezinhos de ramificação fina, né, porque como a planta, né, diminui muito, né, o seu metabolismo, a taxa de crescimento e tudo mais, então vai se tornar muito lento, né, tu desenvolver a planta ali, então tu desenvolver a planta num vaso pequeno é mais difícil, né, isso pra, eu digo, pras espécies mais de folha plana, assim, né, porque os juníperos desenvolvem muito bem ainda, mesmo em vasos pequenos, eles têm um crescimento, eles seguem muito bom, assim, né, então eu digo plantas de juníperos que tu já tem um tronco formado, né, tu já tá com um certo caráter, né, não quer engordar a planta nem nada, tu já tá com o tronco pronto, mas tu quer desenvolver a folhagem, né, neste caso, eles seguem desenvolvendo muito bem num vaso mesmo pequeno, assim, até é mais fácil pra te controlar ali o crescimento deles, né, ganhar mais maturidade de folhagem, né, pra ela ficar mais densa, mais firme, né, não ter um crescimento muito abrupto, né. Muito maneiro, cara, tu falou do tronco aí, e tal, né, tipo, cara, o que que você poderia dar de, tipo assim, de toque, ou de dica, assim, pra galera na hora de escolher o material pra trabalhar o chorinho? O chorinho, né, no contexto geral, dependendo da espécie, cada uma tem o seu caráter, né, então, por exemplo, um junípero, né, mesmo uma planta pequena ali, o caráter dele segue sendo um movimento do tronco, né, um movimento bonito ali, sinuoso, onde tu conseguia destacar, né, o veio dele, né, entre parte viva, né, e parte morta, né, que seria os cháris, assim como o gin, então, um tronco de junípero, né, quanto mais dessas características tu tiver, né, acoplado ali de uma boa copa, né, pra emoldo o uraculo ali, com certeza tu vai ter um material excelente, né, ainda mais se for um tronco, né, mais forte, com um porte legal, e isso impacta muito, né, e são materiais muito difíceis de se conseguir aqui, né, e já outras espécies, né, por exemplo, algumas de folhas planas que eu tenho aqui, né, que eu tenho algumas mini goiaba, tenho buxos, tenho bastante ficos aqui que eu trabalho, né, já uma característica legal dos ficos é ter um tronco também, né, muito forte, né, um tronco musculoso ali, né, com bonebare, galhos fortes também, né, eu gosto de trabalhar meus ficos sempre com galho com bastante conicidade, assim, né, bastante força, que eu acho que é uma característica dos ficos na natureza, eu gosto de ter, muitas vezes, um troncão muito forte, e tudo que sai dele são galhos muito finos, assim, né, com pouca conicidade, eu gosto que ele tem um pouquinho mais de conicidade entre os galhos, né, desde a base até a ramificaçãozinha fina, né, então isso é uma característica já dos ficos, né, outras espécies que ramificam muito bem, o húmus, né, que tem uma ramificação, pode trabalhar também um tronco mais forte ou um tronco um pouco mais sinuoso, né, que ele também tem essa característica de ter mais movimento, né, bastante ramificação, né, o húmus é uma espécie que intensifica bastante ramificação, então tu pode explorar, ter mais, uma copa mais ramificada, uma copa um pouco maior, então vai variar um pouco de cada espécie, assim, né, mas o chorrinho, né, ele impacta mesmo, assim, quando tu olha uma plantinha, né, um vaso pequeno com um tronco grosso, um tronco forte, né, isso é uma das coisas que mais me impacta, assim, Boa, boa, muito massa. Legal. Proporção, cara, exatamente, cara, exatamente. Qual a proporção que você curte mais, tem alguma que você curte mais? É, da, de, de folhas planas, assim, no geral, né, seria, acho que, uma proporção ali de dois para um, ali, mais ou menos, né, acho que é um, que dá um, uma proporção legal, né, três para um, até, no máximo, ali, acho que, já seria um limite, assim, né, legal de, de robustez, né, de aljunito, às vezes, varia, né, porque é uma planta com mais movimento, né, um pouco mais sinuosa, né, então, às vezes, pode ter até um pouquinho mais, massa, pode crer, pode crer, pode crer, mais robusto, assim, é, dá para ver, né, cara, tipo, pelo, pelo seu perfil, pelo que você trabalha, assim, mas é, é também muito do, o chorrinho pede, né, muitas vezes, algo assim, tipo, até mesmo no display, né, alguma árvore com essa força, né, dá um impacto muito maneiro, né, cara, muito maneiro. Exato, até uma coisa que aconteceu, que eu estou tendo, passando por isso agora, né, e no início ali, eu pegava muito em ver aqueles vídeos de desenvolvimento de nebar, ali nos ficos, né, criar uns nebarizão, forte e tudo mais, e quando eu comecei a, a envasar, colocar algumas plantas no vaso, agora começou a ser um certo problema, né, porque tu acabava criando umas plantas com uma base muito forte, e uma copa pequena, né, proporcional àquela, aquele tronco robusto, só que tu acabava tendo que colocar em um vaso um pouco maior, aí já não ficava numa proporção tão legal, né, então tu já tem um cuidado desde o início, o tamanho do vaso que tu quer ter no futuro, isso é muito importante, né, então hoje, volta e meia ali, eu pego e já testo mais ou menos a planta, antes de, antes de mesmo estar pronta, né, mais ou menos o vaso que eu quero, e já não coloco num, não trabalho, não estou trabalhando mais elas tanto em vasos muito grandes, né, para não acontecer isso, porque tu desenvolve demais ali um nebar da planta, para usar um vaso maior, e já não fica uma proporção tão legal, né, para ele deixar crescer um pouco mais aquela copa, né, então é um cuidado aqui, importante dos chorrinhos, né. Perfeito, cara, perfeito, que normalmente ele fica, é bem reduzido, né, cara, quando tem uma base muito forte, dependendo da planta, às vezes a borda do vaso fica colada no nebar ali, né. Exato, é. Nossa, cara. Isso é demais, ali se a base é muito grande, você acabar não tendo que botar num vaso maior, né, que já daí não combina tanto ali, com a proporção toda do conjunto, né. Pode crer, cara. A rega, cara, você está usando o pratinho embaixo, alguma coisa assim, como é que está rolando, o que já está em vaso, né? Então, este ano, né, este ano aqui eu coloquei bem poucas plantas, com alguma mamadeira embaixo, assim, né, algumas consumiam mais, assim, mas acho que muito poucas mesmo, assim, que eu coloquei, que daí eu tenho, como já tenho, estão mais ou menos homogêneas, assim, a quantidade de água que as plantas têm consumido, então eu não acabo regando, assim, com uma mais frequência e atendo todas bem, né. Então, só realmente as que puxam mais água ali, que eu coloquei algum vasinho embaixo para seguir hidratando, né. Umas que eu vi que sentiram bastante, assim, quando eu envasei foi as mini goiaba, que elas estavam com uma copa muito densa, elas puxavam muita água e chegavam no meio do dia, já estavam sem água, né, até eu fazia a segunda rega, então elas deram uma sentida, assim, legal. Então, depois que eu coloquei uma mamadeira embaixo, para manter um pouco mais de umidade, elas ganharam bastante força de novo, estão indo super bem, então vai um pouco do que a espécie está consumindo, né. Eu tento evitar, assim, a maioria que eu não precisar colocar algum prato embaixo, alguma coisa eu não coloco, deixa lá no seu próprio vaso ali mesmo, né. Boa, boa. Eu ainda não passei nenhuma... Eu não passei ainda nenhuma mini goiaba ainda para o vaso, cara. Mas é uma espécie muito boa, né, cara. Ramifica muito bem, cara. Frutifica fácil, né. Muito massa. Muito massa. Nunca tentei, assim, enxerto nela ainda, né, até porque tu faz uma drástica, né, ela brota para todo que é lado, te dá mil opções, né, para montar, né. Sim, ela brota muito bem. Quando você fez uma drástica, sempre brotaram muito bem. Sim. Lembra um pouco a Zaleia, né, cara. A Zaleia também faz um... Tu reduz e ela brota geral, assim. Muito boa. O que tem sido mais desafiador, cara, aí, tipo, de espécie, tipo, para trabalho de chorrinho? O que você tem achado mais desafiador? É, eu tenho, por exemplo, para plantas pequenas, né, os ficus organenses, né, que eu tinha aqui, eles acabaram desenvolvendo demais. Então, acho que já não vou conseguir ter mais nenhum chorrinho, né, acabaram engordando demais as plantas. Eu acho que vão ficar todos ali acima dos 25 centímetros, para poder manter a proporção legal com o tronco. Então, seria um ponto, se eu quisesse ter mantido como um chorrinho, que deveria ter controlado mais, assim, né, o crescimento deles, né, não esperei que eles desenvolveriam tanto. E também a parte de ramificação fina deles, né, ele é uma espécie um tanto chata, assim, quando tu está chegando para fazer uma ramificação fina, porque acontece dele, muitas vezes, estar secando algum galho que outro, né. É uma espécie muito fácil, assim, não, para a planta pequena, né. A planta maior, ele vai muito bem, né, se eu quiser trabalhar uma ramificação um pouco mais longa, assim, também vai muito bem. Mas para a ramificação compacta, assim, não é um desafio. Pode crer, cara. Pode crer. Uma questão para você. Você tem dificuldade com o designer das suas árvores? Bom, lá na Hotmart, o curso Desenho no Bonsai é o meu curso que vai te ensinar a projetar árvores, a criar designer para as suas árvores. Nesse curso, você aprende técnicas básicas de desenho e técnicas de projeção, como mapear uma árvore, como fazer essa leitura, exercícios de criatividade. Bom, te convido a mergulhar nesse universo que possibilita você criar designer em cada árvore sua. Vamos lá testar ideias por meio do papel e caneta. Te encontro lá. Pô, eu estava dando uma olhada antes, cara, mudando de assunto aqui da água para o vinho aqui, sobre a demonstração, tentando procurar alguma coisa da demonstração e tal que tu fez, e achei a planta que tu fez lá no Museu do Bonsai. Acho que foi um... Não sei se foi um formosão, né? Foi um chimpaco? É, foi um chimpaco, chimpaco mesmo, não é enxertado nem nada. Enxertado, né? E aí, cara, é uma árvore maior, né? É uma árvore bem maior do que você normalmente é acostumado a mexer com churrim e tal, assim. Cara, você sente alguma dificuldade quando pega uma árvore grande? Ou você acha que dá para trazer muita coisa do próprio churrim mesmo na hora da montagem da árvore maior? Ou não? Ou é muito diferente? O que você acha desse comparativo, assim, cara? Você trabalhou muito, acredito, a sua coleção inteira é de médio para pequeno, né? O que você me diz? Eu acho que quem trabalha na planta pequena ali com certeza vai conseguir trabalhar plantas grandes, né? Porque os conceitos de proporção ali de copa, né? De estilização, de profundidade, de criar peso visual, fluxo visual, tudo isso que você faz em uma planta pequena que às vezes é muito mais difícil, né? Tipo, colocar todos esses recursos em uma planta grande, você vai ter uma liberdade maior, né? Você tem mais espaço para trabalhar, né? Consegue jogar com mais galhos, né? Então, acredito que quem trabalha ali plantas pequenas com certeza vai conseguir também trabalhar plantas grandes, né? Claro que o trabalho ali às vezes é muito mais difícil, né? Dependendo da planta ali, você vai ter que fazer uma torção muito mais forte de um galho mais grosso, né? Demanda mais esforço ali, né? Muito mais galho para aramar e tudo mais. O trabalho é outro, mas... Questão de estética, assim, né? De design, acho que quem trabalha plantas pequenas com certeza consegue implementar em plantas grandes também, né? Às vezes é mais difícil o contrário, né? O cara que é acostumado com planta grande pegar um chorrinho, né, cara? Às vezes um juní por ali de chorrinho, às vezes tu acaba trabalhando com dois, três galhos, tu forma toda a planta, né? Então, isso é um desafio, né? O cara que é acostumado a trabalhar só com planta grande, vai trabalhar um chorrinho, às vezes acaba deixando massa demais, né? Utilizando muita massa, acaba não ficando uma proporção legal, né? Sim, cara. A gente estava há um tempo fazendo uma aula com o Christian, né? E, poxa, aí lá na... Era a escola que estava rolando aqui, né? Em São Paulo. Aí, cara, a gente zoava muito, né? Porque a gente vai acostumando com a árvore maior e tal. Aí tu pega um chorrinho, né, cara? A gente, pô, fica com mão de pedreiro, não consigo posicionar. Cara, pontinha do dedo, né? Tu tem que usar pontinha do dedo ali. Então, é muito mais minucioso, né, cara? Muito mais... Algum posicionamento ali mais delicado, muitas vezes. E exige até essa mão, né, cara? Esse costume ali de manusear, né? É, com certeza. Tanto a delicadeza ali do trabalho, às vezes, né? A gente está achizando uma planta pequena, né? A sensibilidade ali, tipo, como tu vai trabalhar a árvore ali é muito importante também, né? Que tu já pensar também no desenvolvimento da árvore do futuro, né? Que uma árvore pequena ali sempre responde diferente também de uma árvore grande, né? Então, cara, tem que levar isso em consideração também. Verdade, cara. Verdade. E, cara, como é que rola uma dificuldade para tu conseguir algumas espécies, né, cara? Tipo de amadori, muitas vezes, né? Espinosa, por exemplo, né? Mas tu tem conseguido os materiais, assim, tem rolado para fazer trabalho pequeno? É muito, muito pouco, assim. Até espinosa, que eu tenho algumas, mas intermediária para churrinha ali eu tenho umas duas ou três ali que eu estou trabalhando, mas é muito difícil achar material, assim, para planta pequena, assim, né? De amadori, né? Principalmente de calhano espinosa, né? Piteco, às vezes, tu até encontra mais, assim, né? Porque faz madeira morta ali, né? Faz algumas cordas e tal. Mas eu não tive poucas experiências aqui com piteco também. As poucas que tive, não me habituei muito também, assim, ele é uma planta para trabalhar pequeno, assim, né? Ele tem, às vezes, uns tirão de entrenó, não é muito fácil, assim. Não me habituei muito, mas também trabalhei muito pouco, né? Então, não tenho experiência para dizer, né? E espinosa está enrolado. Você achou mais, se habituou mais com a espinosa? Ela também não é muito fácil de conduzir como um prachorrinho, em plantas pequenas, assim, né? A ramificação dela ali, às vezes, é um pouco mais difícil. Ela também tende a ser mais alongada, né? Às vezes, tu poda ali, ela não bifurca, né? Poda um só, então... Mas aí, tem que trabalhar ela já mais como ela realmente pede, né? Às vezes, tu vai trabalhar com mais galhos, né? Não vai fazer uma estrutura tão limpa, assim, né? Mas para densificar ela ali, né? Tem que seguir a característica da espécie, né? Massa, massa. E, assim, de clima, elas têm ido bem aí, cara? Na tua região? Tem, até que eu sou mais uma... Não é uma região tão alta aqui, né? Eu sou mais perto da cidade, então, raramente tem geada aqui. Desde que eu estou aqui no meu lugar, em 2019, acho que não teve geada. Então, que seria um problema, acho, para elas, né? Já aconteceu, acho que em Lagiado, lá cair Lagiado, ter geada, né? E elas perderem todas as folhas e tudo mais, mas depois brotam bem, até de um galinho que outro. Mas, no geral, assim, elas vão bem, assim. Não tem que ser... Tu tá em AP, não é? Tu tá em AP, não é? Ou não? Isso, é. Eu boro em apartamento. Eu boro em uma cobertura, né? Que eu tenho um segundo andar aqui, uma sacada ali. Acho que deve ter uns 20 metros quadrados, assim, né? Um espaço pequeno. Então, isso até é uma das minhas preferências ali por chorrinho e plantas menores devido ao espaço mesmo, entendeu? Boa, boa. E aí, nessa altura aí que você tá cultivando e tal, você não sentiu nenhuma dificuldade com vento, cara? Assim, nas espinosas? Aqui eu tenho muito vento, né? Porque é um lugar aqui que encana bastante vento, assim. No fim da tarde, sempre tem bastante vento. Tem épocas aqui que realmente panque, assim, né? Mas com a espinosa, assim, não tive problema, porque ela se fecha, né? E tal, então ela vai bem, assim, né? Pode crer. Pode crer. As espécies sentem bastante. Já tem poucos aqui aster, mas os aster sentem bastante, porque acaba, às vezes, queimando folha, né? Principalmente em dias de muito calor, né? Com o vento, então, às vezes, alguma espécie toda acaba dando uma queimadinha nas folhas, né? O maior problema, às vezes, quando tá aromando uma planta meio grande ali, com os galhos meio compridos, dá os ventos, sai tudo do lugar, né? Então, isso faz parte. Você trabalha sem o sombrite aí também, ou não? Aqui eu não tenho sombrite, não coloquei, mas acredito que faria bem. Mas não instalei ainda. Então, as plantas estão se adaptando na condição que elas têm aqui, né? E pega realmente bastante sol. A minha sacada aqui, ela é com face virada pro norte, então pega sol desde de manhã até o fim da tarde, assim, né? Então, as plantas sofrem, ele torna o sol mesmo. Massa, cara. Muito massa, cara. E aí, cara, quais são os... Como estão os planos, assim, em relação ao bonsai? O que você tem pensado aí, né? Pensa em expor, aula, como é que estão os planos? No momento, assim, eu tô só vivendo, né? Não tô... Nossa! Eu tô tendo... Tô com um filho pequeno, né? Filhinho, tá com um ano e dois meses agora. Então, esse último ano aí foi realmente muito intenso, né? E tive até pouco tempo de me dedicar, assim, as minhas plantas, né? Tô mais fazendo manutenções ali, tudo mais. Até foi um ano que eu estudei muito pouco, assim, né? Não consegui acompanhar. E a maternidade não é fácil, né? Exige bastante. Então, acredito que ainda vai ser assim mais um tempo, né? E eu quero manter, manter os meus planos futuros, né? Eu quero manter as minhas árvores, continuar evoluindo elas, né? Ganhando mais maturidade, aumentar e melhorar a coleção também, né? Substituindo algumas árvores, pegando outras melhores, né? Melhorando o nível técnico delas, né? E isso que eu acho que é um grande desafio hoje, né? Conseguir se perpetuar, né? Se manter ali ao longo dos anos, né? Cultivando outras plantas ali, mantendo essa dedicação aí, porque não é fácil, né? Pode crer, cara. Eu imagino, cara. Eu imagino. Eu logo, logo vou descobrir o que você tá falando aí com paternidade. Então, logo... É, tá vindo aí, tá vindo aí. Uma experiência boa, mas mais cansativa, assim, né? O cara tem que lidar bem, né? Hoje eu não consigo mais, tipo, dedicar ali, pegar umas horas ali pra estilizar uma planta, assim, é inviável, né? Então, faço o que dá nos momentos que são possíveis, né? Pode crer. Mas, nos meus planos, é isso. O momento aí é seguir, é seguir desenvolvendo as minhas árvores, né? Continuar estudando aí o que for possível, né? Porque é importante, não dá pra parar nunca. Sim, mano. Mas, às vezes, ir aprimorando a coleção, né? Verdade, cara. Vai fazendo as coisas meio que na prestação ali, né, cara? De pouco em pouco, né? Exato, é. Sobram uns minutinhos, vou ali, faço uma manutenção. Até agora eu fiquei três semanas fora de casa, né? Deixei as plantas só na rega automática aqui, deu tudo certo. Mas, cheguei aqui, já tava o Matos tomando conta, assim, né? Impressionante como poucas semanas, as plantas desenvolvem demais, o início. Porque, como, quando tu usa rega ali excessiva também, né? Acaba propiciando também mais desenvolvimento das plantas, né? Então, sempre com água e tal. E isso propicia tanto as plantas crescerem quanto as ervas daninhas ali, Cabrinha. Pode ser. Como é que é a sua rega automática aí, mano? Eu tenho rega automática aqui por micro-sores, né? Por nebulização ali, que eu utilizo só quando eu viajo, né? Que até foi uma das primeiras coisas que eu instalei logo que vim pra cá, foi colocar a rega automática, porque eu não gostaria de depender de ninguém, assim, pra estar regando as plantas, né? Eu queria poder viajar, poder sair e continuar funcionando, né? Porque, às vezes, é complicado quando tu depende de alguém que não sabe regar, né? Por mais que tu diga, tem que molhar planta por planta, né? A pessoa, às vezes, vai ali rapidinho, molha uma por cima, outra por ali, acaba, às vezes, esquecendo alguma. E pra um bonsai ali, uma planta pequena, um dia, dois, às vezes, sem água ali, pode ser fatal, né? Então, eu não queria estar dependendo de ninguém, assim. Então, por isso que eu instalei essa rega automática. E eu só utilizo nos momentos que eu viajo, né? Não uso pro dia a dia, porque pro dia a dia é muito complicado. Tu conseguir equilibrar a rega automática, tu vai ter que sempre colocar a rega pela planta que mais consome, né? Porque se tu... E nisso, a que mais consome ali, tu vai estar se baseando por ela. Uma que consome pouco lá, vai estar sempre encharcada, né? Então, é difícil tu equilibrar. Então, como os momentos que eu viajo aí são curtos passos de tempo, né? Então, não tem importância ali se colocar, regar demais, né? Nesse meio tempo. Sempre coloco pra mais pra garantir, né? E tem funcionado bem. Eu fiquei agora, acho que deu quase um mês, assim, né? fora e funcionou super bem, assim, tive nenhum problema, assim, com as plantas. Massa, cara, massa. Massa. Você tem usado 100% na rega automática ou você usa normalmente só pra viagem, assim? É só pra viagem. Só quando eu for fora, assim, tem de semana que eu viajo, ou tiro alguns dias esperadão, assim. Mas, no dia a dia, assim, eu gosto de regar ali na mangueira, né? Na prática, olhar. É um momento que eu tiro ali pra dar uma olhada nas plantas também, então... Não gosto, assim, de deixar sempre a rega automática, né? Massa, mano. Muito massa. Bom, meu brother, vou fazer contigo o quadro Cresce e Corta. Perguntas e respostas aqui, rápida, o nosso quadro. Tá pronto? Bora, vamos lá. Bora. Vamos lá. Organenses ou Nery Folha? Nery Folha. Bonsai ou Jiu-Jitsu? São complementares, né? Difícil. Os dois, né? É, difícil, porque achou aí uma... É que são coisas complementares, né? Difícil de fazer um sem outro. Jiu-Jitsu já tá comigo há mais tempo, né? Então, hoje é de Jiu-Jitsu, né? Muito bom, muito bom. Café ou chimarrão? Acho que o... Chimarrão. Espécie preferida. Eu sou um café produtivo, mas o chimãozinho é bom. Desculpa falar aqui, Jesse. Espécie preferida. Ah, o chimpaco. Junipro, né? Boa. Boa. E aí, Ficus ou jacaré? Ficus ou jacaré? Junipro e jacaré? Ou se o chimpaco, eu adiante o chimpaco, né? Mas acho que... Difícil mesmo, né? Um monte de Ficus. Boa. Os bocote ou bocache? Ah, bocache. Workshop ou demonstração? Workshop. Estaco ou alporque? Alporque. Referência no bonsai? Júlio Vecchi. Referência no Jiu-Jitsu? Lucas Lep. Mas aí, sobreviveu, cara. Muito massa. Duas coisas difíceis ali do cara decidir, pô. Ainda peguei leve, hein? Muito massa, meu mano. Quero te agradecer aí, cara, por doar seu tempo, por estar aqui com a gente. Cooperar aí com o podcast é muito maneiro. Foi difícil a gente se encontrar, né, cara? Se conseguir fechar. Mas é normal a correria do dia a dia, tanto pra mim quanto pra você. Mas deu certo. Então, estamos aqui registrando, né, cara? E sou muito grato, como eu disse lá no início, né, cara? Justamente porque, ainda que indiretamente, foi de grande incentivo. Você foi de grande incentivo, né, cara? Pra eu fazer também esse projeto. Então, pô, foi muito maneiro, cara. Estar aqui contigo. Obrigado mesmo. E, pô, desejo tudo de bom pra você aí, cara. Com o filhão aí na sua coleção. Muito bonsai pra você, meu mano. E, cara, se tu quiser deixar umas considerações finais aí também, cara, pra galera, fique à vontade. Pô, gostaria de agradecer aí novamente, né? E, pô, muito legal esse projeto aí. Te parabenizar e também por ter dado andamento. É uma coisa que sempre eu gostei de ouvir, assim, né? Eu escuto muito podcast e tal, né? De outros assuntos também, no geral. E de bonsaios, eu sempre senti muita falta, assim, né? De ter. Então, muito legal aí poder, volta e meia, escutar a galera desses primeiros lá que gravaram até agora. Então, parabéns aí pelo trabalho e pela dedicação. E, se puder dar um conselho, assim, no geral, né? Até, eu acho que o Fernando comentou isso no podcast dele também. Seria que a respeito da participação ali, né? De eventos, né? E tudo relacionado, assim, né? Ao bonsai. Porque, realmente, essa troca ali de experiências, né? Tu vê na prática ali outras pessoas trabalhando, né? Pra quem tá iniciando. Isso é um divisor de águas, assim, né? Por participar, tu consegue se inteirar mais, né? Do que realmente é o bonsai, né? Conhecer outras pessoas ali, né? Trocar outras experiências. Então, com certeza, isso vale muito a pena, assim, né? Muito mais, às vezes, ficar fazendo cursos ali na internet. Claro que são coisas complementares, mas participar de eventos, assim, é muito legal, né? Ainda mais, se tu puder, né? Se tu já tá te dedicando ali, puder botar a mão na massa, né? Às vezes, se tu falo, uma oportunidade ali de poder trabalhar, poder ajudar. E essa prática aí também é excelente, né? Muito bom, cara. Muito bom. Obrigado mesmo, meu mano. E a você, ouvinte, muito obrigado também por estar conosco aqui nesse podcast. Obrigado pela sua audiência, né? Não se esquece aí, aperta aquele botão do like pra gente. Dá aquela tesourada no like pra fortalecer o projeto. E até a próxima. Um abraço pra todo mundo aí, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!